A Dormeço Eu já nem sei o que fazer As provações que estou passando aqui Às vezes penso até que é o fim Mas ouço a tua voz falar dentro de mim Não temas filho meu Eu estou aqui Nunca desista, siga em frente Eu tô contigo, seja valente Não pare agora, vai chegar a hora de você cantar Nunca desista, siga em frente Eu tô contigo, seja valente Não pare agora, vai chegar a hora de você cantar O hino da vitória As provações que estou passando aqui Às vezes penso até que é o fim Mas ouço a tua voz Falar dentro de mim Não tema filho meu Eu estou aqui Nunca desista, siga em frente Eu tô contigo, seja valente Não pare agora, vai chegar a hora de você cantar Nunca desista, siga em frente Nunca desista, siga em frente Eu tô contigo, seja valente Eu tô contigo, seja valente Não pare agora, vai chegar a hora de você cantar O hino da vitória 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 Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Bom dia Estamos aqui para mais uma Clínica da Alma Conselhos, amigo Direcionados pela Palavra de Deus E como sempre nós iniciamos Fazendo uma oração Para pedir a Deus a direção Então peço a igreja que ore comigo agora Vamos orar dizendo Pai Pai No nome de Jesus Cristo Pai Deus, nós sabemos A responsabilidade que pesa Sobre os nossos ombros Por isso Por isso é que estou aqui Para pedir A direção A inspiração do seu Santo Espírito, Deus Eu sei que ele habita em cada um de nós Mas eu quero pedir, Deus Que não fale o homem Que habita em mim Que habita em mim Que habita em mim Mas o teu Santo Espírito Que o Senhor possa nos mostrar Na sua Palavra O conselho a ser dado, Deus Deus Porque, Pai Amém Amém Amém, amados queridos Quero começar Quero começar Pedindo que você se inscreva aqui no canal Bem aqui, ó Inscreva-se e marque O sininho Para você receber as notificações Nós temos a oração da manhã Que vai ao ar Às 5 da manhã Antes era às 6 Agora é às 5 Nós temos O culto no lar O pastor Gabriel Batli Com Bom Dia Jesus Depois o culto no lar E às 18 horas A Clínica da Alma Nós trouxemos a Clínica da Alma Para esse horário Devido a grande quantidade De conselhos E Nós selecionamos Os melhores conselhos O Call Center Recebe esses conselhos Nós recebemos por e-mail também Peço até às moderadoras Que coloquem aí o e-mail Por favor O e-mail é Pastor Chico Chagas Tudo menúsculo Tudo emendado Chico com CH E Chagas com CH Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Você pode pedir o seu conselho também Por este e-mail Ou nos telefones do Call Center Se você quiser gravar Eu acho até melhor Que você grave Se você quiser gravar Porque gravado a gente explica melhor E até por Por estar ouvindo a sua voz A gente tem uma noção De como você está se sentindo No momento que você está pedindo o conselho Aí você pode gravar e mandar São dois WhatsApp Você está também Debaixo de cada vídeo Lá no finalzinho Da descrição dos vídeos Tem os telefones do Call Center Para você ligar Mandar o seu pedido de conselho Esses conselhos Todos eles podem ser atendidos No culto do lar Ou na clínica da alma Tá bom? Pois vamos trazer o primeiro conselho aqui Um conselho que chegou por e-mail A irmã está falando o nome dela Eu acho que pode falar Porque ela está falando Ela bota assim A paz do Senhor Pastor Chico Me chamo Jussara Sou do estado de Minas Gerais Eu acompanho o Senhor Há mais de seis anos E tenho aprendido muito Com seus ensinamentos Sei que são direcionados por Deus Eu conheci essa obra através do Youtube Em um momento que eu estava Muito fragilizado emocionalmente Pois acabaram de sair de uma depressão Pastor, eu sou dizimista desta obra Desde então Vou resumir Pois a minha vida daria uma biblioteca Gostaria de falar sobre o que estou vivendo neste momento Estudando pedagogia Faço estágio em uma escola Onde gosto muito de trabalhar Havia trabalhado lá um ano passado Esse ano para ser chamada Houve mudanças nas regras E demoraram um mês para começar a chamar Quando fui chamada Agradeci a Deus Pois era a última vaga na escola onde eu queria Mal sabia eu Que o lugar onde desejei tanto entrar Se transformaria em um pesadelo Pastor, gostaria de explicar melhor em áudio Pois assim estou resumindo muito E deixando muita coisa importante de fora Me passe um contato onde eu possa ser atendida Meu caso Já gerou crise emocional Onde eu fui parar até na UPA Eu sei que tem caso mais importante que o meu Só que já não estou mais suportando Tenho feito de tudo para resolver minha situação Desde o dia 27 de fevereiro E parece que até agora Tenho dado murro em ponta de faca Por favor me responda Esta semana Estou de atestado médico E gostaria de resolver essa situação Antes de voltar Muito obrigado A irmã Jussara Irmã Jussara, você pode ligar Vou responder aqui por e-mail Mas o telefone do Calcento é 84 Que é o código do estado 9 9664 22 30 Vou botar aqui Pode mandar seu conselho Mandar seu pedido De conselho Conselho É Mas Irmã Jussara, já que você pediu aqui um conselho Eu queria dizer a você que Vou ouvir o seu áudio, né? Mas eu queria dizer a você, minha irmã Que nós somos surpreendidos Pelos acontecimentos da vida Com certeza você está passando por uma Um momento de De decepção De frustração E A melhor maneira de superar uma decepção Às vezes a gente gera uma expectativa no nosso coração Para receber algo E não recebemos E isso nos causa um mal muito grande Porque qualquer um de nós Que espera uma coisa e recebe outra Quando essa outra coisa é para melhor Maravilha, mas quando não é Gera uma decepção muito grande Em nossos corações E então eu tenho que Dizer para você que nessas horas nós temos que nos reinventar Nós temos que nos adaptar à situação Quando você passa por uma situação dessa Que você chega na escola, mudou as regras As coisas estão diferentes Alguém está administrando de uma forma diferente E você precisa viver isso A melhor coisa a fazer é você primeiro se adaptar às regras Para permanecer no local E depois com paciência, com sabedoria Vai trabalhando para modificar Aquilo que já está ali pré-estabelecido Tudo aquilo que não corresponde às nossas expectativas Se transforma em decepção Mas deixe você mandar seu áudio Para mim Que está direcionando um conselho para você na palavra Está certo? Porque a palavra de Deus vai nos dizer Suportai-vos uns aos outros Então esse suportar É você entender as pessoas As mudanças E as pessoas que estão naquele ambiente Eu já aconselhei irmãs aqui Que tinham um problema sério com as suas As suas gerentes Eu aconselhei uma irmã aqui Que a gerente da loja Era uma loja de departamento Uma loja grande onde ela trabalhava E ela estava saindo de uma separação E o marido dava de pensão para ela Apenas 200 reais por mês Que não dá praticamente nada E ela com dois filhos Precisando de mais daquele emprego Mas quando chegou lá de cara Aquela gerente Não foi com a cara dela E começou a perseguir ela E ela ficou com muito medo de perder o emprego Porque ela estava precisando realmente E ela entrou em crise emocional Ansiedade E nos procurou para ter um aconselhamento E eu comecei a orar com ela E direcionar ela E ensinar ela como conquistar aquela gerente Passado oito meses Às vezes Aquela gerente foi transferida para uma outra loja Daquela rede e indicou ela para ser a gerente Lá tinha funcionários que estavam lá há dez anos Mas ela indicou a ela Com apenas seis meses de carteira assinada Por quê? Porque eu disse a ela como é que ela ia fazer Para conquistar aquela pessoa A primeira coisa que nós temos que fazer Quando estamos convivendo com alguém E esse alguém é uma pessoa difícil Porque tem gente que realmente é difícil de você Tratar com ela É difícil de você se adaptar a ela Tem pessoas que você diz Eu não suporto, eu não aguento Não dá certo, não vai funcionar Mas a primeira coisa Que você tem que fazer é orar É pedir a Deus direção E a segunda coisa é estudar aquela pessoa Porque às vezes você briga com a pessoa Afronta a pessoa Cria um problema sério Perde seu emprego Perde aquela amizade E essa amizade que hoje parece para você um problema Uma afronta Pode ser uma amizade muito sólida amanhã ou depois Que foi o que aconteceu com ela Ela conquistou a amizade dessa gerente E quando a gerente foi transferida Indicou a direção da rede de lojas Ela disse que botasse ela como gerente Que ela tinha muita competência E ela ficou surpresa quando foi chamada na diretoria geral E a diretoria disse Olha, você vai ser a nova gerente da loja tal Eu? É, por indicação de fulano Eu disse, vai estudar essa mulher Estude ela Procure saber quem ela é Veja alguém que está na vida dela E ela começou a entrar no Face dela No Instagram dela E viu que essa mulher tinha uma filha autista De um grau elevado Então ela tinha uma sobrinha que também era autista E ela chegou para ela um dia Trouxe um monte de caderninho desenhado Comprou uma bíblia para criança colorida Deu a ela e disse Eu queria Eu vi no seu Instagram Que você tem uma filha autista Ela A gerente já fechou a cara Olhou para ela e disse É, eu tenho Por quê? Como se ela fosse censurar ela por isso Ela disse Eu trouxe um presentinho para ela Abriu a bolsa Queria que você levasse isso aqui para ela Porque eu também tenho uma sobrinha autista E ela adora escrever Adora ver desenhos Aí ela já Desarmou ela Porque o negócio é desarmar O espírito da pessoa que está armada contra você Quando a pessoa está armada contra você Tudo que você disser vai ser uma afronta Aí é onde entra a sabedoria Estudar a pessoa Resultado Marcaram o encontro Para as duas crianças autistas se conhecer As crianças se amaram Ficaram muito amigas Ao ponto de ficar perguntando o dia todo uma pela outra E daí surgiu essa grande amizade Essa interação Ela conquistou a amizade da filha autista daquela gerente E a gerente ficou amando ela Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós A gente julga E já condena Sem dar nem direito a pessoa se defender É esse o conselho para você Mas eu vou aguardar você mandar Pastor, por favor, me tire uma dúvida Eu tenho um restaurante E o meu marido é meu sócio E o meu salário é de mil euros Mas é um salário onde quase sempre eu não retiro Porque deixo na empresa O meu dízimo Desses mil euros Devo fazer em base Ao faturamento da empresa? Obrigado Aline Abade Lima Irmã Aline, a paz do Senhor O seu dízimo é o dízimo dos mil euros Olha, se você tem uma empresa E você quer ser um dizimista fiel Vou lhe ensinar como é que você faz Você tira o seu prolabore O que é que é o prolabore? É o seu salário Então no seu caso aqui Você tem um salário de mil euros Mas você sempre deixa para ajudar a empresa Mas mesmo assim Se você quer ser fiel com Deus Você deve tirar Os 10% De mil euros Que daria 100 euros E dá para a obra de Deus Você estaria sendo fiel com Deus E aí se você tem Como fazer de tirar O dízimo do que ganha a empresa Porque o seu dízimo é uma coisa Mas tem a empresa Você tira o seu prolabore Mas tem o lucro da empresa Então do lucro da empresa Você tem que tirar o dízimo da empresa Para que a sua empresa seja abençoada Ou pelo menos dar uma oferta de amor Para ajudar a obra de Deus E você vai ver a prosperidade Sobre esse restaurante Sobre o seu negócio Ninguém perde Por fazer aquilo que a palavra de Deus manda Que é trazer os dízimos à casa de Deus E Deus diz Fazei prova de mim Se eu não vos abençoarei Com benção sem medidas E repreenderei o devorador Para que não vos consuma O fruto da tua terra Ou seja, o seu suor O seu trabalho Tá bom, minha amada Aline? Espero ter explicado Deus abençoe Faça você prosperar com seu esposo No restaurante de vocês Depois mande o endereço Para a gente mandar um alô Para vocês de vez em quando Pedido de conselho Urgente Por favor, não fale meu nome Meu noivo Sempre ouve comigo Eu quero um conselho urgente Do pastor Ontem O conselho tutelar Veio até a minha casa Para falar com o meu noivo A respeito das guardas Do neto dele Dos netos dele Seria uma criança de dois anos E um bebê de três meses A mãe perdeu a guarda do bebê Ainda no hospital Já a criança de dois anos Ontem Quando os conselheiros Foi na casa da mãe A encontrou em um estado De pura miséria Pois a mãe É usuária de drogas Ano passado Pegamos a guarda provisória Da pequena Onde meu noivo Deu apartamento E tudo o que ela precisava Mas pela abstinência das drogas Ela não quis ficar E retornou a casa da mãe dela Onde é um lar de grande miséria Pois todos são usuários de drogas lá Desde então Eu larguei de mão E agora Os conselheiros tutelares Querem devolver a guarda Definitiva ao avô Que é meu noivo Meu pastor Meu pedido de conselho é Eu tenho medo Pois é um fardo muito pesado O meu noivo Ele tem 52 anos Tem vários problemas de saúde Onde eu o ajudo Devido a algumas necessidades Que ele não dá conta Eu também não sou bem de saúde E já passo uma luta em casa Com meus filhos Um tem 21 anos E a outra tem 14 anos Ambos não me ajudam E o mais velho faz faculdade Porém não quer trabalhar E tudo é nas minhas costas Pois o pai não me ajuda em nada Eu não sei o que fazer Pois também tenho medo Da mãe das crianças Não sair da minha casa Pastor estou muito triste E sem saber o que fazer Tenho medo de assumir um fardo Que não é meu Me aconselhe por favor É urgente Pois as crianças Já estão no abrigo Apenas esperando A nossa resposta Minha amada irmã Realmente é um conselho Ele tem que ser dado Baseado na palavra de Deus Deus fala de É melhor ter para dar Do que precisar pedir Jesus disse É melhor dar do que pedir Nós temos aqui duas crianças Que o futuro delas está condenado A um fracasso muito grande Por quê? Porque a mãe A avó materna E as pessoas da família dela Da mãe São usuárias de drogas Qual é o futuro Reservado para essas crianças? Olha Às vezes você pensa Nas limitações do seu noivo E nas suas próprias limitações Na sua luta Mas deixa eu lhe dizer Criança é uma benção Essas crianças Elas vão dar a você Um novo sentido de vida Aonde tem criança Tem alegria Aonde tem criança Tem esperança Aonde tem criança Tem a certeza de futuro E aí? Imagine agora comigo aqui Por alguns instantes Minha irmã Se você tivesse No futuro uma visão Ficasse sabendo Que essas crianças Essas crianças Se enveredaram Pelo mundo das drogas E morreram Assassinadas Pastor, mas o senhor está sendo muito trágico Mas esse é o caminho Eu não estou sendo trágico Eu estou sendo realista Esse é o caminho dessas crianças Essas crianças Que tem essa Essa herdade aí Essa herança De pessoas cheias de drogas Imagine você dizer Oh meu Deus Eu poderia ter feito alguma coisa por elas Agora imagine Se você Está com elas No crescimento espiritual E um dia ouvir da boca delas Muito obrigado Porque você cuidou de mim Se não fosse você O que seria de mim? Muito obrigado Sem falar Que essas crianças Podem ser elas Que vão cuidar de você E do seu noivo No futuro Quando Quando a palavra é Amor Cuidados Dedicação Tudo vale Todo sacrifício Vale a pena Por quê? Porque você está cuidando de vidas Você está cuidando de pessoas Que realmente precisam Como essas crianças aí Então meu conselho para você Não pense na luta No trabalho que vai dar Eu sei que uma criança De três meses Meu Deus A outra tão pequenininha também De dois anos Mas imagine Espero eu que Como você disse Que seu noivo Deu casa Deu tudo Ele tem condições Você pode contratar Uma mulher Para trabalhar de babá Para lhe ajudar Investir no futuro Dessas crianças Imagine agora Deus chegando para você Pegando uma criança E dizendo assim Tome Eu estou te dando Para você tomar de conta Lembra do que Jesus Falou para Pedro No mar da Galileia Pedro tu me amas Por três vezes Pedro disse Eu te amo Senhor Tu sabes que eu te amo E ele disse o quê? Cuida das minhas ovelhinhas Aí há duas ovelhinhas Imagine Jesus dizendo Tome Tome conta Você dizer não Não quero não Quero não Dá muito trabalho E Jesus responderia E você não me dá trabalho não? Então é uma questão De humanidade É uma questão de Olhar do ponto de vista Humano Com coração Voltado para Deus Eu sendo você cuidaria Essas crianças realmente precisam de você Precisam Amém? Tem aqui uma mensagem Aqui Pastor Chico Chagas Eu estou aqui para pedir um conselho ao senhor Eu congrego numa igreja pastor Que eu cheguei lá A igreja era muito pequenininha Quando eu vejo o senhor falando do início da pão da vida Eu só me lembro dessa igreja Eu ajudei muito o casal de pastores ali, pastor Ajudei muito E fiquei muito amigo deles Porque eu era de dentro da casa deles Eu ajudava em tudo Tinha uma amizade muito grande Até alguns irmãos achavam que eu babava muito o pastor ou a pastora Eu cuidei deles como eu pude E quando foi um dia a pastora Uma mulher jovem ainda Com menos de 40 anos Ela disse Você é tão amiga minha Que eu queria confessar uma coisa para você E ela disse Olha, eu já estou há mais de 10 anos sem ter relações com meu marido E eu estranhei e falei Mas como é que pode isso? Por que? Ela disse Porque ele não dá conta Ele é impotente Ele teve um problema de saúde E afetou isso E ele botou isso na cabeça E pronto Já tentamos tratamento Tentamos de tudo Mas não E vou te falar uma coisa para você A nossa relação é muito abalada por causa disso Eu aconselhei ela Eu aconselhei ela que tivesse paciência Até me dispus a ajudar eles Em um tratamento melhor Só que Passados alguns meses A igreja descobriu que ela tinha um caso Com uma pessoa da igreja Até um obreiro Que eu não quero nem falar o nome nem o cargo E o pastor Quando descobriu Deixou ela Ficou decepcionado E a direção da igreja Está ameaçando tirar ele da frente da igreja E ele está dizendo que se tira ele se mata Pastor me diga pelo amor de Deus A direção está certa Porque eu estou aqui apavorada Sem saber o que é que eu faço Sem saber o que é que eu digo Eu estou sofrendo mais do que ele eu acho Ele sendo um homem que está separado da mulher Por infidelidade dela Ele teria que deixar o cargo Se fosse na pão da vida pastor O que é que aconteceria nesse caso Espera uma resposta Ele também te acompanha E a mulher dele também te acompanha Um abraço da sua irmã Fulana tal Minha amada irmã Cada igreja tem uma maneira de trabalhar E as doutrinas elas são muito diferentes Das igrejas Um caso desse na pão da vida O pastor não perderia o cargo Por que não perderia? Porque ele não tem culpa Como é que você vai culpar um homem Pela infidelidade da mulher Ou culpar a mulher pela infidelidade do homem? Não Quem tem culpa é quem errou É verdade? Ele já está envergonhado E ele está ameaçando Se eu sair eu me mato Porque assim Quando ele perde a mulher Ele perde uma pessoa que ele ama E ele perdendo o ministério também Meu Deus, é um golpe muito grande para ele Então meu conselho aqui para você É que você ajude a ele E ajude a ela Porque eu já vi caso como esse Da mulher deixar o marido por impotência dele Ou o homem deixar a mulher porque ela é fria Aquelas coisas todas Preciso explicar que eu estou falando para adulto Vocês entendem E eu tenho que respeitar as crianças que me acompanham Mas um caso no outro Os que eu vi acontecer de separar Voltaram depois Porque em um momento a mulher faz isso Porque ela está presa àquela necessidade carnal De satisfazer os seus desejos E quando ela descobre que aquela necessidade carnal É tão momentânea, tão passageira Elas acabam querendo voltar para o marido Como eu já vi muitas vezes E a melhor coisa que você faz, minha amada É fazer o trabalho de pacificadora Reunir a igreja O peso da decisão da igreja É muito grande para um pastor presidente Eu digo porque eu já tomei decisão Em igrejas da pão da vida Que a igreja se reuniu, me chamou E eu tive que voltar atrás Por quê? Porque a igreja também é administrada com democracia O pastor presidente só não pode voltar atrás Quando é o nome da igreja que está em jogo Então, se algum pastor manchou o nome da igreja E ele manchou Aí o pastor tem que afastá-lo Para não prejudicar a igreja Até a santidade da igreja Mas reúna a igreja Mas reúna a igreja Converse com o seu pastor presidente Que vai dar certo Tá bom? É o conselho E fique perto deles Porque Tem muita gente que diante de uma situação dessa Essa se afasta E os amigos verdadeiros Não são para se afastar nessas horas É para se aproximar mais ainda Muito bem Quero deixar meu abraço Meu carinho Quero orar por vocês Quero orar dizendo Pai Eu peço a tua bênção para todos Que estão aqui se inscrevendo no canal Os que são inscritos Os que estão dando like Para fazer este canal crescer Para alcançar mais vidas Eu peço a tua bênção, Deus E a multiplicação na vida dos dizimistas Dos ofertantes Dos teus filhos e filhas Que fazem essa obra conosco Com tanto amor Abençoa os Deus Abençoa os que tem votos e propósitos E todos que desejam abençoar esta obra Abençoa os que mandam conselhos Pedindo conselho Abençoa nossas moderadoras Moderadores Nossas ovelhinhas queridas Abençoa todos No nome de Jesus Cristo Amém Amém amados Muito obrigado A gente se encontra Amanhã novamente Na oração da manhã Se Deus me dê alguma palavra Às vezes Deus me dá uma palavra E manda eu entrar imediatamente E entregar a palavra Eu estou aqui para fazer o que Ele manda Um beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Ajuda esse canal a crescer E a alcançar mais vidas Para a glória Do nome de Jesus Beijo Obrigado Deus abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto